Então, eu vou fazer aqui os braceletes. Aqui, basicamente, é só arredondar mesmo a pontinha dos dois lados. Aqui eu dou uma arredondadinha, né, nos cortes. Desse lado, a mesma coisa. Desse lado, a mesma coisa. Desse lado, a mesma coisa. Então, aqui com a armadura do meu Thor já pronta, eu vou preparar a massa pra capa. E pra capa, eu vou fazer aquela mistura de massa, polimer clay, com massa epóxi, porque eu quero deixar minha capa bem resistente. Eu misturei, né, como eu falei, misturei a polimer clay com epóxi. Eu usei muito amido de milho, porque ela fica bem grudenta, então você pode abusar aí do amido de milho pra ela não grudar nem na sua mão, nem na sua mesa. E aí eu não deixo ela muito fina, mas também não deixo muito grossa. E aí eu abri aqui. Só que assim, ela fica bem mole. Muito mole, muito mole pra trabalhar, né, por mais que ela fique dura depois, né, a ideia é a gente fazer com a massa epóxi, porque ela vai ficar bem resistente depois. Depois, tô achando ela bem mole pra trabalhar, então eu vou deixar, como ela vai lentamente dar uma endurecida, eu vou deixar ela aqui descansando pra eu trabalhar com ela quando ela estiver um pouquinho mais dura. Tô aqui com a massa aberta, então como que eu vou fazer aqui, ó, tô aqui com a minha barrinha, eu vou fazer um bem bolado aqui, ó, pego um papel e envolvo. Vou deixar ela apoiada aqui. Deixar ela assim, apoiada, ó, fazendo essa voltinha. A capa, ela vem aqui pra frente, né, no toro ela prende aqui na região do ombro, né. Aí eu vou cortar num formato quase que de um trapézio, mas bem brando, assim, não deixa, não precisa ser muito... Os ângulos muito agudos. Vai ficar mais ou menos assim. Deixo a massa aqui pendurada, mas eu não quero essa voltinha aqui. Eu vou botar algodão aqui no meio pra não ficar essa voltinha. Essa rampinha, sabe? Coloco algodão aqui. Aqui. Eu já faço até o... A voltinha. Pode usar uma ferramenta também aqui em vez de algodão. Aqui. 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 Eu dou... Dei uma testada e me ocorreu que é importante eu dar uma puxada aqui, porque senão ele não vai ir lá pra frente do jeito que eu quero. Então, dou uma leve aumentada aqui, como se eu estivesse esgarçando aqui essa parte. E aí o que eu vou fazer? Vou deixar ela secando aqui. Secando não. Endurecendo. E de tempos em tempos eu vou vir dar uma olhadinha. Venho ajeitar um pouquinho aqui as voltinhas. E é isso que eu vou fazer. Vou testar aqui. Acho que eu vou deixar com... As ferramentas. Pega ferramentas com a mesma espessura, ou se não pega palitinho de manicure, palito de churrasco, também serve. Pronto. Agora eu vou deixar aqui endurecendo. Pronto.